Começando então pessoal por Mauro Icardi galera, exatamente como vocês podem ver aí na tela vai ter lances do jogador que eu vou falando pra vocês e vai ter a cartinha aí na esquerda né pessoal. Então o primeiro jogador como eu já falei é o Mauro Icardi, um dos únicos, se não né, se não o único jogador que se salva do atual elenco da Inter de Milão pessoal. O Mauro Icardi vem jogando muito, mas muito bem, foi um dos artilheiros lá da Série A né cara, nesse ano, ele fez 22 gols na Série A, 22 gols, é uma quantidade de gols muito alta né, uma quantidade de gols muito foda. Ele ficou tipo vice-artilheiro por aí, só não teve mais gols que o Tevis, algo assim, e tá aí cara, com certeza vai ter um upgrade bem bacana e ao mesmo tempo vai ter um upgrade bem bacana pro FIFA 16. Ele vai ser uma cartinha interessante cara, porque ele tem atributos bem legais ali de pace, chute e físico, então possivelmente vai manter e vai ampliar além, vai ampliar esses atributos aí, quem sabe vai ter uma cartinha muito foda né cara. No FIFA 15, ele tem já uma cartinha, ele começou com 76, teve uma cartinha em forma, foi pra 78, teve uma cartinha roxa, foi pra 80, teve mais uma cartinha em forma, foi pra 81 e teve a cartinha TOTS dele, TOTS é a cartinha da temporada da Série A, que tem 84 de overall, então possivelmente o Mauro Icardi vai ter um overall um pouco mais baixo que 84, óbvio, mas ainda assim vai ser um overall mais ou menos por aí. Então, eu creio, chuto mais ou menos uns 81 de overall pro Mauro Icardi, e é uma cartinha pra ficar de olho, que eu acho que vai ser muito bacana pra jogar com essa cartinha. Vai, eu acho que vai ser bem parecido com a cartinha do Diego Milito no FIFA 13, pra quem lembra dessa cartinha, ela era muito boa, com 81 de pace, 80 de chute, 80 de cabeçada, enfim. Eu acho que vai ser mais ou menos assim a cartinha que o Mauro Icardi vai receber no FIFA 15, então tá aí Mauro Icardi, um dos melhores jogadores da Inter no momento, e uma revelação do futebol argentino aí, né galera? Partindo então para o próximo jogador desse vídeo, eu acho que vai ser o jogador mais interessante desse vídeo, o jogador mais bacana de estar falando nesse vídeo, inclusive foi o jogador que eu pensei pra começar a fazer essa série, entre aspas, aqui no canal, que é ele, cara, o Dybala, cara, exatamente. Outro atacante argentino, dessa vez um segundo atacante, né, depende do jogo também, mas é o Dybala, pessoal. O Dybala aí foi transferido pra Juventus, tá, então ele tá na Juventus agora, e vai ter um upgrade, né, cara, com certeza vai ter um upgrade pra temporada incrível que ele fez, é um jogador que foi muito, mas muito disputado pelos clubes aí, falou-se que ele é pro Real Madrid, pro Barcelona, pro PSG, enfim, falou-se muitos clubes que estavam interessados nele, mas ele acabou indo pra Juventus, se manteve no futebol italiano, e foi pra Juventus, né, pessoal. No FIFA 15, pessoal, o Dybala tem 70, começou com 70 de overall no Palermo, teve um upgrade pra 74, e aí teve a cartinha Tots, que foi uma cartinha que ninguém viu no mercado direito, porque quase ninguém tirou e muito menos listou no mercado, né, mas era uma cartinha Tots muito foda, né, cara. E o Dybala, velho, ele atuou muito bem essa temporada, como eu falei, não é à toa que vários clubes se interessaram na contratação dele, e com certeza vai ter um upgrade, ele fez 13 gols, mas não mais por isso, tá, como eu falei, como vocês já sabem, ele é segundo atacante, né, então não é, ele não faz tantos gols assim, ele é um centroavante, mas pelas jogadas que ele fez, pelos alguns gols, pelas assistências, pela temporada inteira que ele construiu, ele merece o upgrade aí, e com certeza vai vir com o upgrade, eu chuto mais ou menos um 77 por aí, como eu botei na imagem pra vocês, o 77 tá de bom tamanho pro Dybala, eu acho também, não tenho certeza absoluta, mas por aí, eu acho que aí não vai aumentar tanto assim, porque também aí não vai ter muita certeza se ele vai manter esse rendimento agora na Juventus, mas com certeza o Dybala aí é um ajudou pra ficar de olho no Fazer 6, e também no futebol, que possivelmente, né, muitos falam que ele é o novo Agüero, é o novo Agüero e tal, e vamos ver, né, é bom ficar de olho no futebol do Dybala, quem sabe ele deslancha aí, e vira um dos melhores jogadores do mundo, né, vai saber. Agora partindo para o último jogador desse vídeo, galera, como vocês podem ver aí, é o Vieto, pessoal, não sei se fala Vieto ou Vieto, eu acho que é Vieto, porque não tem acento, mas não tenho certeza, mas é o Luciano Vieto, atacante, que atualmente está no Atlético de Madrid, foi recentemente transferido aí por Atlético de Madrid, ele era do Valencia antes, tá, e fez uma ótima temporada também, o Vieto, foi uma das revelações do Vila Real aí, atuou muito bem, tanto é que ele começou prata no FIFA 15, ele era 74 de overall, teve um upgrade para 76 para ouro, e depois ainda recebeu mais uma cartinha de 78 de overall, que era uma cartinha laranja, tá, e possivelmente, até porque ele se transferiu para um time maior, né, um time de mais prestígio, que é o Atlético de Madrid, ele vai vir aí com, vai vir com o overall aí a mais, um overall bacana, eu acho que ele vai receber uns 2 de upgrade, vai vir com 78 de overall aí no FIFA 16, o Vieto, o Luciano Vieto aí, mais uma promessa argentina, mais um jogador que compara um bastante com o Agüero, principalmente agora que ele foi para o Atlético de Madrid, e é um jogador que tem, né, talvez, talvez possa deslanchar, assim como o Dybala, no futebol aí, né, eu não vou arriscar dizer que ele tem futuro, mas tem chances aí, né, cara, tem chances, e eu acho que é uma boa possibilidade, o Luciano Vieto aí, é um grande jogador, fez nessa temporada que ele disputou pelo, da BBVA, pelo Vila Real, ele fez 12 gols, né, não é tanto assim, mas ele ajudou bastante, participou bastante, deu assistência também, então eu acho que ele vai ter um overall bem bacana aí, acho que um 78 tá de bom tamanho, e vai ser mais uma cartinha bem bacana, assim como o Dybala, assim como o Ricard, vai ser mais uma cartinha que vai ter uns atributos bem legais para a gente acabar jogando no FIFA 16, né, cara, então, ficamos aí, fica o aviso aí, vamos ficar de olho no Vieto também, Luciano Vieto, e é isso aí, pessoal. Tchau, tchau, tchau.